E o Shop Car está agora na Bela Vista. Pessoal, nós estamos na AGS, Agência de Despachos, aqui na Bela Vista. Anote o endereço, Rua Barata Ribeiro, 94, esquina da Rua Doutor, Penaforte Mendes. O telefone, 257-1548. Amanhã, domingo, tem plantão Shop Car e AGS, das 9 às 15 horas. Ao meu lado, Luiz Cláudio. Tudo bom, Luiz? Tudo bom. Bom, conta pra gente quais serviços a AGS efetua para os nossos amigos de casa. Licenciamento de veículos, transferências de veículos, renovações de cartas, renovação de passaporte. Todo esse trabalho com entrega e retirada de documentos a domicílio. Entrega e retirada a domicílio. Em relação a passaporte, além de renovar, uma pessoa precisa tirar. Você faz toda a tramitação? Faço toda a tramitação, retiro o documento na residência do interessado, e entrega o passaporte na residência do interessado sem que ele precise sair de lá. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você for lá na Prestes Maia, na Justiça do... Na Polícia Federal. Na Polícia Federal. Vai ver a fila que tem lá, meu, você vai desistir. Procura o Luiz Cláudio que o passaporte VaptVupt você tem na sua mão. Bom, em relação ao Shop Car, qual é a grande novidade, exclusividade da AGS? A grande novidade é a gravação do número da placa para os veículos que usam as placas. A gravação cinza, a placa nova. Pois não. A gravação dessas placas no vidro do veículo. Vamos ver então. Esse aqui é um Del Rey, que você está vendo, placa BFD 2991. Luiz Cláudio, com a sua empresa AGS, gravou no vidro a placa cinza, que é a placa nova permanente. Portanto, você confere aí no vidro do Del Rey, BFD 2991. Por quê? A gravação de chassi já era feita antigamente e hoje já é feita pela montadora, é isso? Perfeitamente. Como você está vendo aí, o Kalel está mostrando, todos os vidros são gravados, os números e as letras da placa nova cinza. Agora vamos falar de preço. Quanto custa esta gravação? Custa 600 mil cruzeiros para qualquer veículo para gravação em todos os vidros fixos. Ok, 600 mil cruzeiros. Promoção Shop Car, amanhã, domingo, segunda e terça, você faz quanto? 480. 480 mil cruzeiros, amanhã, segunda e terça, a domicílio? A domicílio. Maravilha! Isso tudo e muito mais é AGS, procura o Luiz Cláudio. Rua Barata Ribeiro, 94, telefone 257 1548. Maravilha! 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 Obrigado.